Bom dia a todos, senhor prefeito Bolsonaro, nosso primeiro dano no ano, nosso especialista primeira-dama, secretário da Cidade Social e muito fácil de consultar. Meus amigos vereadores, Davi, Castinha, Editaço, Café Filho, Simeão, que não pode estar no país, sempre nos prestigiam também. Quero aqui salvar todos em nome da minha amiga e enfermina Alasmo e assim a sua equipe. Sejam sempre bem-vindos. Bom, pessoal, eu há 15 anos estou morando em Porto Franco e com essa gestão, o Nelson Alasso já é o quarto prefeito que a gente está vendo aqui, o terceiro prefeito. E nunca se fez tanto com a Porto Franco como se está fazendo agora. Como o novo vereador Daz disse aqui, as redes sociais tentam desmentir o trabalho do nosso prefeito, o trabalho da equipe do prefeito, do secretariado, dos nossos vereadores. Mas isso está chegando ao fim, porque eles não têm mais o que falar, Nelson. Tudo que eles inventam no trabalho, você vai lá e desvinde. Então, o povo do Porto Franco está em parabéns, principalmente o povo mais favorecido. São motos, asfalto, estrada, carro novo, tudo. Dinheiro, cartão mais restante. Nós estamos aqui num lugar que Porto Franco parece um país diferente do Maranhão. Porto Franco parece outro lugar. Porto Franco, porque nós sabemos que no nosso Maranhão há uma extrema pobreza. Então, Porto Franco, há dificuldades, porque todo lugar tem. Mas com muita luta, com recursos próprios, nosso prefeito está trabalhando, e muito. Então, não podemos deixar de dar apoio à nossa gestão. Aqui, por tudo isso que vocês viram aqui, foram doados, lâmpadas e taxa da semana, ainda temos mais novidades. Vocês podem esperar que o nosso prefeito ainda vem com novidade impactante. Coisas que a Vila Esperança jamais pretendeu ter. Nosso prefeito hoje vai doar a Vila Esperança. Com a força dos nossos vereadores, com a força do assistente social, do nosso secretariado. Então, pessoal, o que temos a dizer, o que temos a dizer ao prefeito, que tanto trabalha com os mais favorecidos. Aqui não se vê, eu, particularmente, nunca vi o doutor Nelson Horácio mandando uma lei para a nossa Câmara Municipal, que favorecesse a classe superior da nossa cidade. A elite, a elite Porto Franquina não tem vez nesse mandato, nessa hora. A elite já teve vez em mandatos anteriores. Como nós todos sabemos, uma meia dúzia de pessoas se prevaleceram, tomaram de conta o nosso município, mandaram e humilharam o nosso povo mais favorecido. Então, hoje, a gente vê alegria no rosto das pessoas, a gente vê o comprometimento, porque se não tivesse comprometimento, nós não teria essa multidão aqui para ouvir o nosso prefeito, não é isso? Enquanto, eles dizem que são aniversários. A gente diz que eles são moradores da nossa cidade. Eles tentam fazer com que a nossa população se confunde com o trabalho do nosso prefeito. Mas, infelizmente para eles, infelizmente para nós, Deus é tão maravilhoso que colocou um homem de Deus à frente do nosso município. E aqui eu quero registrar também o nosso companheiro Pedro Cândido, que é outro homem de Deus, que já está fazendo parte desse grupo. É uma função, seu amigo Pedro, que você está trazendo ao nosso grupo, uma função de força, de companheirismo, que agrega muito à ajuda do nosso povo por aqui. Então, a sua presença, a sua chegada no nosso grupo, dá força ao nosso Nelson Araça, ao nosso Zé Reador, ao nosso secretário, para que comanda e siga com esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, aqui, Nelson, parabenizar você, parabenizar o nosso grupo, nossos Zé Readoras, nossa Câmara Municipal, todo o nosso secretariado, e parabenizar o Branco Pouco Franquilo por estar recebendo isso aqui, porque todos esses benefícios agregam a vocês. Então, a gente observa que o nosso prefeito só trabalha de verdade, com o coração aberto para as pessoas que realmente necessitam. A minha esperança está de parabéns, e vocês aguardam. Uma proposta aqui que o nosso prefeito vai fazer, e vai ficar para a história. Se isso aqui já está ficando na história, essa proposta vai ficar na história de Branco Franquilo, na história da vida esperança. E, mais uma vez, parabéns, Nelson Araça, parabéns ao seu comando. Bom dia a todos, um abraço para o mundo.